e vamos dando início a nossa conversa, estamos recebendo aqui a equipe da polícia rodoviária de Itajubá, o tenente Adilson César, o comandante, tenente Adilson, prazer em recebê-lo, bom dia. Otávio, bom dia, o prazer é meu estar aqui novamente, obrigado mais uma vez pelo convite, bom dia Otávio, bom dia aos caros ouvintes. E o o sargento Aluísio Henrique, sargento Henrique, o prazer em recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes, pra nós é uma satisfação muito grande, pra polícia militar é uma satisfação muito grande poder estar participando novamente, tá informando nossos ouvintes aí sobre as situações que ocorrem na nossa região. Eu começo com o tenente Adilson, tenente, de fato foi confirmada a interrupção da BR-459 lá no na divisa na divisa de São Paulo com Minas que é exatamente a barreira lá no alto, já no caminho pra Delphine Moreira, isso aí já tá mais do que confirmado. Mas quando nós fizemos a confirmação aqui, alguns ouvintes ligaram e perguntaram pelos caminhos alternativos e disseram que alguns lugares estão dando passagem. Nós conversamos com o DENIT e o DENIT, a Alessandra, o DENIT de Taubaté, e o DENIT disse assim, olha, porque ao que sabemos não existem rotas alternativas, o caminho está totalmente fechado. Então é sobre isso que eu gostaria que nós conversássemos. De fato, a estrada está totalmente bloqueada, está havendo aquela, aquela, aquela alternativa do pare e siga, tem alguma, algum caminho ali mágico que as pessoas possam utilizar? Como é que tá sendo, o que que tá acontecendo? Otávio, eu tive um ofício, recebi um ofício do DENIT na terça-feira, oficializando a interrupção total da BR-459 de treze quilômetros e meio, ou seja, do do bairro da barreira ali, devido ao estado de São Paulo, até lá na entrada da cidade de Piquete. É, eu particularmente desconheço algum caminho que que tenha essa ligação cidade de terra até lá em Piquete. Eu, aqui eu conheço, é, ali, sai um, é, chega um pouco antes de Piquete e já vai estar interditado nesse trecho onde eu conheço. É, houve comentários que tem, mas eu desconheço pra passar pro ouvinte uma rota confiável pra ali. Pois é, o, né, o Sargento Henrique, uma dessas rotas são rotas, se existirem, são trilhas aonde provavelmente os veículos que passam ali são os quatro por quatro. Sim, Otávio, é, que a gente conhece, né, como o Tenente bem disse, é, são estradas vicinais, né, a gente não sabe das condições dessas estradas vicinais, que são estradas de terra, né, estradas vicinais, são estradas que modificam muito, né, caem barreira, caem árvores, então a gente não pode afirmar pro nosso ouvinte que vai fazer um trajeto ali com segurança, que se pela rodovia você já tem um tempo razoável, né, de descida quando tinha o asfalto ali, quando descia pelo asfalto, pela estrada de terra esse tempo tende a aumentar e a gente não tem condição de afirmar que ele fará uma viagem com segurança, né. Algumas rotas foram disponibilizadas pelo DENIT, é, pra ser feita com segurança, através de rodovias, onde o sinal de celular funciona muito bem, você tem um apoio, o fluxo de veículos são maiores, então, é, essas rotas foram disponibilizadas pelo DENIT, então, assim, essas estradas vicinais a gente não tem condições de afirmar que o nosso usuário fará uma viagem tranquila por esse local, bem como a gente não tem como afirmar o local que ele vai dar lá no meio da serra, né, a gente sabe que ele é um trecho muito íngreme, né, muitas curvas você vai encontrar por ali, então você pode ter problemas no seu veículo de aquecimento ou problemas no freio, né, então, assim, a gente não aconselha que se faça essa rota, porque a gente não tem conhecimento da qualidade e da segurança que nossos usuários vão ter por ali. Tenente, quais são as rotas para quem vai pegar ônibus ou quem, para quem vai tentar, de fato, essa, chegar ao Rio de Janeiro? Quais são, ou para aquela, passar por, chegar à Lorena, quais são as vias alternativas? Oficiais, né? Pois é, eu estava só cumprimentando o que o Sérgio Henrique disse aqui, no caso desse desvídeo pela estrada, principalmente do Sérgio Henrique, que está comentando aí, além das dificuldades da rodovice, da estrada, se o pessoal tiver algum problema no veículo, ela vai ter dificuldade de comunicação lá no local, né? E outra rota que o pessoal fala muito de ser usado também é a estrada aqui de Piranguçu para Campos de Jordão, que ali também tem a estrada vicinal que vai sair, que liga Piranguçu a Campos de Jordão, e Campos de Jordão já está ali no Vale do Paraíba, né? Agora, quanto ao caso dos veículos que pretendem ir para o Rio de Janeiro, são duas alternativas, é, pegar aqui Piranguinho, Brasópolis, direção ali a Santo Antônio Pinhal, vai sair em Taubaté, Dutra, né? E aqui por São Lourenço, e seguir ele por Passa 4, vai sair lá em Cruzeiro. Vai sair em Cruzeiro, né? Sim, e tem também a opção por Juiz de Fora, só que todos os caminhos são bem mais longos. É, as alternativas que o DENIT mostrou, ele apontou, são uma rota de 140 quilômetros, uma outra rota de 125 quilômetros e a outra de 190. Então, e na média, isso aí já acrescenta, né, o Sargento, umas duas horas e meia a três horas de viagem, né? Sim, e carece então dos nossos usuários fazerem um planejamento ainda maior, que vai gastar um tempo bem maior para fazer esse trajeto ao destino que ele fazia quando trafegava ele pela BR-459. Mas são rotas que você tem um apoio maior, até porque o fluxo de veículo é um pouco maior, né? Então, se você quebrar um veículo, por exemplo, vai ter sempre um usuário passando que possa te dar um apoio, se precisa de um ônibus, tem uma linha que sempre passa por ali. Então, assim, o DENIT disponibilizou aquilo que é mais seguro para os nossos usuários, que a finalidade de todo mundo é fazer a melhoria na BR-459 e não deixar de permitir a fluidez do trânsito pelas estradas aí que foram disponibilizadas as rotas. Essa interrupção, tenente, ela está prevista para durar até quando? Até outubro. Se tudo ocorrer dentro do planejado do DENIT, até outubro. Se as intempéries climáticas não vier afetar o montamento... Ainda tem isso, né? Exatamente. Não vai ser fácil, hein? Então, tá aí. Oficialmente, caro ouvinte, é essa informação que todos nós temos por parte do DENIT, a Polícia Rodoviária aqui de Itajubá, é de que a interrupção é total, não tem esse negócio de pareciga, não tem a abertura para caminhos leves. Ele estava estudando uma forma de tornar viável a passagem para veículos de quem morava, de quem mora lá no meio da serra. Como é que está essa situação, sargento? Pois é, Otávio, eu estive conversando com um dos responsáveis pela local, que chama Rafael, e ele me disse que no decorrer agora dessa semana, eles irem catalogar os moradores daquele trecho, dos três quilômetros e meio, para a viabilidade do pessoal trafegar, porque não tem como também enclausurar o pessoal lá na... dentro da propriedade deles. E fazendo só uma ressalva quanto às rotas alternativas que o DENIT disponibilizou aí na parte do DENIT, cabe aos pessoal que trabalham com transporte de carga, verificar, porque a serra, por exemplo, de Santo Antônio de Pinhal, lá tem restrição de peso, de pozo alto também tem restrição de peso. Então, às vezes, o cidadão sai achando que um veículo com um bitrem, um veículo mais pesado, e achando que vai passar lá e chega lá, tem restrição lá e pode ser surpreendido, tem que voltar. Então, se me permite, tenente, eu estou com essas rotas alternativas aqui, a rota 1 é para veículos de preso bruto até 29 toneladas e comprimento de 14 metros. É via MG 173, SP 042, SP 50 até São José dos Campos. A segunda via é para veículos de peso bruto até 29 toneladas, não tem referência ao comprimento, é o caminho para Taubaté. E a terceira via é um desvio de 190 quilômetros para veículos de até 33 toneladas. Então, aquele carro, aquela carreta pesada vai ter que encarar 190 quilômetros a mais, que é o caminho da MG 383 até vindo para Itajubá. É realmente uma situação muito complicada e é uma obra que precisa, de fato, ser feita. Os caminhoneiros, eles podem buscar essas informações aonde, tenente? É, o ideal mesmo é eles entrarem no site do Danito e vão encontrar direto com o Danito de Taubaté, que é o responsável pela obra. Perfeito, ok, então. Agora falando da festa de Piranguim, nós temos aí a festa famosíssima que acontece, começa hoje. Tenente, patrulhamento especial, operações especiais para essa festa? Sim, Otávio, como nos feriários prolongados, nos eventos de maior envergadura, que é o caso da festa de pés de moleque e outros eventos que tem na região nossa aqui, sempre a gente procura reforçar o policiamento nesse período, com as atenções direcionadas para a segurança do pessoal que vai para divertir. Porque qual que é a intenção da polícia militar em si? É dificultar a vida de quem vai para aprontar, quem vai para fazer bagunça e facilitar a vida de quem vai para realmente divertir e abriantar a festa. Sargento, aquelas dicas. Bom, dicas de segurança, né, se beber não dirige, nossas equipes estão todos com os etilompos em condições de uso, serão utilizados, né, na nossa fiscalização, para que quem fizer uso de bebida alcoólica não saia aí dirigindo, né, e colocando em risco a vida dos demais usuários, até porque a lei se agravou, né, com relação à bebida alcoólica. Então, as nossas operações estão sendo montadas ali, o TNJ planejou essas operações, estaremos lá, né, reforçando também o policiamento, aumentando o número de policiais na rua, para garantir segurança e o sucesso da festa. Tenente, o transporte via ônibus está, vai ser normal para, no evento de Piranguinho? Vai estar normal. Normalmente, a própria Prefeitura de Piranguinho já conversa lá com o pessoal da Galene para ter um reforço de horário após a meia-noite, só que eu não tenho conhecimento desse fato para passar para o ouvinte. É fácil também a segurança que está sendo exigida, mas de qualquer forma a estrada vai estar toda patrulhada, né, Tenente? Sim, com certeza, todo patrulhado reforçado com o policiamento rodoviário, o policiamento urbano também, do 56, que é responsável por Piranguinho, também já está reforçado, foi levado reforço de outras cidades para lá, para que o pessoal possa divertir sem problema. Tenente, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, Sargento, muito obrigado também, sucesso, olha, boa sorte, né, bom trabalho nesse final de semana. Muito obrigado, Otávio, para nós é sempre um prazer estarmos aqui, a Polícia Militar que agradece essa oportunidade, essa porta aberta para que nós possamos aí estar num bate-papo direto aí com os nossos ouvintes. Sargento, até breve. Só mais um detalhezinho, com relação a essas rotas alternativas, o nosso usuário tem bastante cuidado, porque são rotas novas, às vezes ele não conhece a rodovia, então muito cuidado aí com o controle de velocidade, né, planejar mais uma vez com relação ao horário, porque você passa uma viagem tranquila. Eu particularmente passei uma vez na rodovia, então a gente não recorda qual é o nível ali de envergadura das curvas, né, então uma atenção para os ouvintes aí, fica uma dica de segurança aí, cuidado com a velocidade, né, e a gente agradece mais uma vez o espaço e um bom dia a todos. Muito bem lembrado, sargento, muito obrigado, esse foi o tenente Adilson César Pedro e o sargento Aloysio Henrique, da Polícia Rodoviária de Itajubá, participando aqui do nosso programa.